Você está assistindo Easy Channel E aí galera, esse é o programa Low Cats da NET, meu nome é Dinaka Stone e hoje eu vou mostrar pra vocês o videoclipe do Nego do Morel com a Mayara e Maraíza. E pra você que não viu ainda, vem comigo, solta o clipe DJ!